Música Ouça a partir de agora na Mundial Programa Mônica Bonfilho Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais Programa Mônica Bonfilho Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu escolhi um tema bem interessante porque amanhã é o dia das bruxas Aí eu pensei, o que eu vou falar nesse domingo, meu Deus? Eu fiz uma pesquisa e descobri alguns lugares, aliás, nós vamos tratar sobre isso Os lugares mais mal-assombrados do mundo Em todo o mundo existem lugares super mal-assombrados, né? Por conta das aparições, das assombrações e algumas até com fenômenos de poltergeist Os lugares mais mal-assombrados são os Estados Unidos e a Inglaterra Mas a gente tem histórias bem curiosas no Japão, na China, na Argentina, na França, Espanha, Alemanha E eu vou contar algumas histórias de causar arrepios Por exemplo, um dos lugares mais mal-assombrados, sabe onde fica? Na França, em Paris Existe uma organização de uma catacumba parisiense lá em Paris Começou em 1785 e existem, gente, acredite, 6 milhões de despojos humanos Essa catacumba em Paris tem 400 quilômetros de extensão e está aberta à visitação pública Já na entrada, você vai ter uma placa, uma inscrição Pare, começa aqui o Império da Morte Os corredores são escuros, são estreitos e só pode entrar uma pessoa por vez E o clima, meu Deus do céu, é um terror E nesse local estão os restos mortais dos combatentes Da Revolução Francesa e também de outras batalhas que ocorreram ao longo dos séculos Agora, tem um lugar nos Estados Unidos, em Washington Esse vai te surpreender Esse também dizem que existe uma maldição E que lá também é mal-assombrado A Casa Branca Existem alguns relatos dos funcionários que eles dizem ter visto o fantasma de vários presidentes O mais famoso presidente e o mais famoso fantasma da Casa Branca É o Lincoln Que viveu entre... ele nasceu em 1809 e morreu em 1865 E dizem que ele já apareceu muitas vezes Inclusive nos salões É fácil ou é possível ouvir vozes de algumas personalidades que andaram por ali Como o Edgar Hoover E também na Casa Branca Dizem que um dos mais famosos fantasmas, como eu falei para vocês, é o Lincoln Sabia que na Casa Branca existe uma maldição Essa maldição é chamada de maldição dos 20 anos E já assombrou vários presidentes norte-americanos Por quê? Porque essa maldição descreve um padrão Em que todos os presidentes que foram eleitos Em anos que terminavam em zero Como, por exemplo, em 1840 ou 1960 Eles acabaram morrendo no exercício de seus mandatos Então, por exemplo, em 1860, o Lincoln foi assassinado Em 1940, o Roosevelt teve uma hemorragia cerebral Em 1960, o Kennedy foi assassinado Mas você já pensou na Casa Branca Você ficar ouvindo os ex-presidentes brigando, discutindo, conversando Já pensou o Hoover andando pelas salas ali Ele todo nervoso do jeito que ele era? Bacana, né? Outro lugar, meio mal assombrado E isso nem precisa falar A gente vê de cara É em Auschwitz, na Polônia Porque em maio de 1940 Começou a construção do complexo Auschwitz-Birkenau Foram 40 campos de extermínio Para abrigar os prisioneiros, os judeus E todos que eram as pessoas Por exemplo, os judeus, os homossexuais Os ciganos, alguns católicos Então, estima-se que morreram lá De 3 a 4 milhões de pessoas Só nos campos de Auschwitz e Birkenau É considerado o local mais assombrado Por muitas pessoas que pesquisam fenômenos de poltergeist Auschwitz, aparentemente, é o campeão Por exemplo, quem passou lá nesses campos? A Anne Frank A Edith Stein Até a Olga Benário Prestes também E, inclusive, está aberto à visitação pública E ele é considerado patrimônio mundial da Unesco Eu lembro muito da imagem do Papa Francisco Pedindo perdão por atos tão cruéis Porque, na época que tudo ocorreu O Vaticano apoiou o nazismo Então, isso contradiz tudo o que é dito hoje Ou tudo relacionado à fé cristã Outro lugar que é meio mal assombrado É o Palácio de Versalhes O Palácio de Versalhes foi construído Sob o domínio do monarca Luís XIV da França Acabou ganhando fama de assombrado Depois do relato de duas inglesas professoras Que é a Enimo Berli e a Eleanor Jordan Em 1901 Você acredita que elas estavam andando? Mas elas conseguiram voltar no tempo E avistaram os funcionários do Palácio de Versalhes Eles estavam trajando roupas da época E elas conseguiram ver a Rainha Maria Antonieta Antes de ser presa para ser guilhotinada Tanto que elas escreveram livros Exatamente para falar sobre a viagem no tempo Aí depois da morte dessas duas senhoras Dessas duas professoras Acabaram As pessoas começaram a estudar Os fenômenos E inclusive ouviam ruídos Ouviam risadas Dos reis que teriam vivido Lá no Palácio de Versalhes Legal, né? Agora aqui na América do Sul A gente tem também Um lugar que é meio mal assombrado Sabe onde que é? Na Casa Rosada Na Argentina Em Buenos Aires A Casa Rosada Para quem não sabe É sede da presidência da Argentina E a cor... Sabe por que a cor dela é rosa? Porque as tintas eram feitas À base de sangue de boi Porém, ela é considerada assombrada Porque os funcionários e visitantes Batem o pé Afirmando que eles viram o espírito de Evita Perón Na sacada de uma das janelas principais Onde ela agita os braços E convence o povo com seu discurso inflamado E existem também relatos de outros presidentes Como o Perón Em uma das salas principais Onde ele começa a conversar E de repente ele desaparece Fantasma também Sabia? Os fantasmas de vigias De alguns policiais também São vistos entrando E saindo dos prédios Olha, do prédio da Casa Rosada E dos prédios que estão também ao lado Eles são avistados por aquelas pessoas Que acabam trabalhando na Casa Rosada Deixa eu te contar Tem um muito interessante Um lugar mal assombrado Que na verdade é a Torre de Londres Que está lá na Inglaterra Geralmente se você já teve oportunidade De ir para Londres Viva essa Torre de Londres A construção começou em 1078 E se tornou assombrada E por volta de 1480 Quando os filhos do Eduardo IV Na verdade os dois filhos Eles foram assassinados E o que chama mais atenção Nessa história toda É que os corvos que habitam a Torre Eles são protegidos por decreto real Cresce então que Dizem de tudo, né? Mas dizem que os meninos Teriam virado corvos e tal E que as aves elas são protegidas Quer dizer, elas não podem ser mortas Tem que ter o maior cuidado com elas Porque existe uma maldição De que se as pessoas tirarem os corvos dessa torre Todo o reinado inglês vai cair Agora a mais famosa fantasma da Torre de Londres Na verdade é Ana Bolena Que foi uma das esposas do Henrique VIII Ela foi condenada por traição E depois foi decapitada Então existem relatos aí Há séculos Que dizem que ela anda pelos jardins Em alguns um pouquinho Míticos aí Mas que ela andaria Pelos jardins sem a cabeça Segurando a cabeça Ou procurando a cabeça É meio engraçado É gozado Mas tem a ver com Com o que a gente está falando O que a gente está falando hoje, né? Por causa do Halloween amanhã Bom, outro lugar Meio estranho Fica no Vale dos Reis Lá no Egito Existe uma maldição do faraó E vou contar a história para vocês O Tutankhamon Ele foi um faraó do antigo Egito Ele se casou Se acredita Há uns 10 anos E morreu Quando ele tinha 19 Aí alguns acontecimentos Um pouco estranhos Começaram a ocorrer Depois Que descobriram O seu sarcófago E aí acabou sendo vinculado A maldição do faraó O que significa isso? As pessoas não poderiam ter perturbado O descanso eterno De Tutankhamon Quem descobriu O sarcófago Que foi o Lorde Carnarvon Ele acabou falecendo Em seguida Depois que ele encontrou A tumba No mesmo dia Que ele descobriu a tumba O Egito Virou um breu O Egito inteiro Virou um breu Por conta de uma Grande falha elétrica O cão do descobridor Se acredita Ele morreu No mesmo momento Da descoberta Mas ele morreu Lá na Inglaterra Na mesma hora Meses depois Acabou falecendo Um meio irmão dele A enfermeira O médico Que fez as radiografias Do sarcófago E todos Que visitaram o local Acabaram morrendo E o descobridor Do túmulo Que foi o Carter Ele morreu também Vitimado Por uma infecção Vinda de uma picada De um inseto Você já pensou? Que desespero Todo mundo que foi ver A tumba lá O sarcófago Do Tutankhamon Acabou morrendo Meu Deus do céu Outro lugar assim Meio assombrado Eu acho que pra mim Esse é um dos piores locais Não sei se você já ouviu falar Mas é a floresta De Ako É Aokigau Eu errei Aokigahara Aokigahara Fica lá no Japão Ele fica perto do Monte Fuji Essa floresta Gente Ela é conhecida Como floresta assombrada E é o local Onde acontece O maior número De tentativas E suicídios No país Mais ou menos São 100 pessoas Que vão pra essa floresta Pra se matar E isso ocorre Desde o século XIX E semanalmente Os policiais Eles fazem busca Numa ação Que é conhecida Como caça aos corpos Porque todas aquelas pessoas Que se dizem Ou estão Declaradas Oficialmente Como desaparecidas Eles vão até lá Pra tentar Encontrar Os corpos Dessas pessoas E por isso Que ela é considerada Tão assombrada Lembrando que no Japão Também A gente tem a cidade De Hiroshima E Nagasaki Onde teve As explosões Nucleares Em 6 e 9 de agosto De 45 Lá também Existem algumas situações Onde as pessoas Ouvem Aqueles relatos Ouvem Os gritos Da dor E do desespero Das pessoas Que morreram Por causa das bombas Na Índia Gente O rio Ganges O rio Ganges Onde Fica lá em Varanás Em Benares As pessoas Vão até o rio E elas vão se banhar Pra se purificar Só que tem o seguinte Os cadáveres Eles são colocados Nesse rio E eles são cremados Pra As águas Levarem Os Corpos Só que Existem castas Inferiores Que são muito Pobrezinhas E as pessoas E as pessoas Não conseguem Queimar O corpo Inteiro Então Esses corpos São lançados Metade Metade Queimado Metade Sem queimar E esses corpos Acabam inclusive Poluindo o rio Ele é considerado Por isso O Ganges O rio mais Poluído do mundo E as pessoas Que frequentam O local A noite Dizem ouvir Os gemidos E os apelos De ajuda Desses espíritos Que não teve Seus corpos Totalmente Destruídos Pela ação Do fogo Você já pensou? Você está lá no rio Banhando Pedindo a benção E tudo mais Você sente Uma coisa estranha Alguém do teu lado Pedindo pra Terminar de ser cremado Porque ele está ainda vagando Lá naquela região Misericórdia Meu Deus do céu Que aflição Outro lugar Que é considerado O assombrado É o Coliseu Fica em Roma Ele foi construído Mais ou menos Em 70 80 Depois de Cristo Claro Da era cristã Era lá o Coliseu Era um anfiteatro Onde as pessoas Assistiam As lutas Dos gladiadores Ou seja Lá foi palco De grandes E brutais Espetáculos Tanto que os cristãos Eles eram obrigados A ficarem Frente a frente Com feras Com animais Essas feras Elas estavam Esfomeadas E os cristãos Eram mortos E todo mundo Adorava ver tudo isso Agora eu estive lá Eu não gostei Eu não gostei Eu entrei Vi Tirei fotos Pesquisei Em alguns lugares Que eu relatei pra vocês Eu já estive Como pesquisadora E realmente Tem uma aura estranha É algo que a gente Não se sente Muito confortável mesmo Eu me senti Com muito mal estar Quando eu estive Tanto nas proximidades Como dentro Do Coliseu Eu senti calafrio Eu senti aflição Na verdade A gente acaba Ficando um pouco Constrangido Com o lugar Imaginando Que aquilo lá Foi um palco Foi um grande circo Para as pessoas Serem mortas Por ação Por apenas Pelo deleite Do público Você já pensou Que coisa horrível Gente Outro lugar interessante Que eu vou contar Pra vocês Chama-se É um pântano Na verdade Que fica nos Estados Unidos É o pântano Manchac Ele é super sombrio E inclusive Ele foi amaldiçoado Pela rainha Do voodoo creole O voodoo Foi trazido Pelos haitianos E também pelos africanos As ruas Que ficam Em torno Do pântano As ruas As casas Elas também São assombradas E você sabe Que foi daí Desse pântano Que surgiu Toda essa história De zumbis Que os americanos São apaixonados Foi nessa região Porque no século passado As inundações Do pântano Eram frequentes E eles acabavam Subir a água E essas inundações Atingiam O cemitério Além dos quintais O que que acontecia As pessoas Que estavam Sepultadas Faziam com que Por causa da ação Da água Fazia Quando abaixava a água Pela ação Da força da água Você conseguia Ver os corpos Saindo da terra Por que? Eles ficavam Parcialmente Desenterrados E até hoje Quem anda Naquela região Do pântano O barulho Daqueles Ta-ta-ta-ta Daquela estalada Das árvores E o som Emetido Pelos corvos Provocam Uma sensação Pavorosa porque no século passado, um século e meio atrás, as pessoas mais pobres enterravam seus parentes no quintal. Então, quando a água subia muito, acabava levando parte da terra e os corpos ficavam descobertos. Tanto que veio toda essa história dos zumbis que os americanos estão sempre fazendo filmes, os americanos adoram. E um fato curioso, você sabe que para os americanos, essa ideia da religião, do espiritismo, vamos dizer, não da religião, porque em síntese a gente tem algumas outras derivações também do estudo do espiritismo, é religião a grosso modo. Mas em muitos relatos dos americanos, que eu já participei de alguns eventos, eles acham que nós recebemos zumbis. Interessante, né? Eles não entendem como é que as pessoas incorporam espíritos e, através do nosso corpo, nós falaríamos com outras pessoas com espíritos de alguém que já morreu tudo para ele. Muita coisa é considerada como se nós recebêssemos zumbis. Outro lugar estranho, gente, é o bunker de Adolf Hitler, na Alemanha, onde ele passou o bunker, na verdade, não bunker, o bunker. Ele ficou 16, ele ficou 4 meses lá, até ele cometer o suicídio. Eles já destruíram, outra parte foi recomposta, inclusive está meio aberto à visitação, lá também disse que é horrível. Lá tem uma aura de mistério, de terror, é uma coisa muito estranha. E na semana do aniversário do Hitler, eles colocam velas acesas e intenção à alma do Hitler, né? Então, são aquelas pessoas que simpatizam com o neonazismo, eles vão para lá e comemoram. Pessoas encontram pedaços de bolo, velas acesas, diz que é pavoroso, né? Parece que, na semana passada, eu estava vendo em algum jornal na televisão, parece que eles estão querendo, assim, meio que camuflar o lugar onde que é, meio restringir, porque a cada dia, acreditem ou não, a cada dia tem aumentado o número de visitantes atrás do bunker do Adolf Hitler, até para veneração, gente, que coisa doida, né? Meu Deus do céu, eu fico, assim, muito preocupada com tudo isso, mas outro lugar que a gente pode considerar que é mal assombrado é a ponte chamada Golden Gate, que, na verdade, fica na Califórnia, é um dos cartões postais da cidade, ele foi construído na década de 30, é considerado uma das sete maravilhas do mundo, mas abriga o título e tem o título de ponte mal assombrada, porque é o local preferido das pessoas que querem se matar, e eles registram um suicídio a cada duas semanas. E vocês já devem ter visto essa imagem, né? Porque na ponte Golden Gate, ela tem lâmpadas, né? E essas lâmpadas que acabam iluminando a ponte, ela está associada à alma de cada pessoa que morreu. Então, assim, tem mais de mil e tantas luzes e lâmpadas para clarear a ponte, e a gente nem imagina que, por conta disso, tem referência com cada pessoa que se matou. Curioso, né? A gente tem também, olha, um lugar pavoroso, que é o Castelo do Drácula, que está na Romênia, na verdade, está lá na Transilvânia, né? As pessoas ouvem gemidos, os gritos, né? Que são provindos dos calabouços, os jardins onde o conde Vlad, que ele foi depois popularizado, né? Como o Drácula na obra de Bran Stoker, ele matava aquelas pessoas e era horrível, né? Também é meio apavorante o Castelo do Drácula. E, novamente, nos Estados Unidos, a gente tem o Prédio da Cota, onde as cenas do filme do bebê de Rosemary foram gravadas nesse edifício. Infelizmente, a Sharon Tate, que era esposa do Polanski, foi assassinada pelo Charles Manson. Ela estava, inclusive, grávida de oito meses, né? E outras pessoas que moram lá, que são muito estranhas também, que é o fundador da Igreja de Satã, Anton Lavey. Deus me livre, que eu não gosto dessas coisas. Que ele, que, inclusive, ajudando a elaboração das cenas dos rituais satânicos, também deu muito de problema. A Mia Farrell, que era a atriz principal, se divorciou do Frank Sinatra. E o da Cota, o mesmo prédio, foi quando o John Lennon foi assassinado, em 8 de dezembro de 1980. Então, aí você lembra, você vai imaginar, lembrar o que é o prédio da Cota. Inclusive, eu acho ele feio, assim, eu acho ele muito estranho. E outros lugares mal assombrados, que eu passaria horas falando, mas, assim, deu para vocês curtirem um pouquinho desses lugares, né? Depois eu quero fazer um programa especial dos lugares, aliás, no Brasil, um dos lugares que tem mais fantasmas, um deles é São Paulo e Rio de Janeiro. Tem outros aí pelo Brasil todo. É mais como uma curiosidade, né? Há quem acredite que existem, então, os fantasmas que ficam assombrando esses lugares, ou aquela sensação ruim, que nem eu falei para vocês, eu já visitei algum deles, eu não gostei. Me incomodou muito em alguns lugares pela energia, que é muito pesada. Mas vale como curiosidade, de repente, se você for para algum desses países, alguma dessas cidades, vocês podem visitar, tirar suas próprias conclusões e ter um pouquinho de conhecimento nesse universo tão interessante relacionado ao poltergeist, tá bom? Muito bem, eu vou ficando por aqui, mas antes eu deixo sempre meu contato para quem deseja ir me seguir nas redes sociais. Eu estou lá no Facebook, como Mônica Buon Figlio, você pode colocar Mônica Buon, B-U-O-N, que mais? Eu estou no Instagram, como Mônica dos Anjos 72, também me segue lá, é um prazer ter você comigo. Quem curte os meus livros, que eu sempre fico muito feliz com as respostas das pessoas, dizendo, ah, Mônica, eu tenho o seu livro desde 90, quando você lançou, e os outros livros que eu tenho também, é muito bacana, fico muito feliz de você adquirir. Tanto que eu sempre falo que a nossa parceira maior é a Saraiva, uma parceirinha de mais de 25 anos já, que eu estou com eles. Que mais, que mais? Ah, e lembrando que eu faço atendimento pelo mapa, eu faço atendimento com o mapa astrológico, com o tarot, por Skype, também se você quiser marcar, é uma ferramenta maravilhosa, modéstia à parte, eu gosto muito do meu ofício, faço muito bem. E o mapa astral é impressionante, gente, como ele é preciso, ele é maravilhoso. Não desmerecendo o tarot, eu também utilizo o tarot, amo o tarot, mas o mapa astral é, para mim, um absurdo, o tanto que ele é certo, o tanto que ele pode trazer respostas para a gente. Estou fazendo já para 2017 as previsões. Tá bom, meus amores? Então, olha, fiquem com Deus. Um bom domingo, amanhã é um dia importante, que é o dia das bruxas. Amanhã eu estou completando, não sei se 36 ou 38 anos de, quando eu entrei para a religião afro-brasileira, já faz tempo, acho que 36 anos de culto, depois eu saí, acabei abraçando a angelologia. É um dia importante para todas as bruxinhas e bruxinhos, com essa renovação, trazendo força para todo mundo. Um dia importante também de mentalização e de boas vibrações, porque, na verdade, tudo é bom. A gente tem que entender que as coisas vêm para serem transmutadas e sempre nos beneficiar, abrir nosso coração e trazer sempre, sempre, sempre muito amor. Tá bom, meus anjos? Então, fico por aqui. Domingo que vem eu volto com mais um programa Mônica Bufili, trazendo alguma novidade, eu vou fazer uma pesquisa para ver o que eu vou falar semana que vem. Tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Bom domingo. Namastê. Muito obrigada. Você acaba de ouvir na Mundial Programa Mônica Bufili, Anjos, Alquimia, Oráculos, Cristais, Cultura Afro-Brasileira e muito mais. Programa Mônica Bufili.